Na manhã do último domingo, dia 23 de julho, o jovem caminhoneiro Emanuel, de 25 anos, natural de Umbaúba, morreu em um grave acidente, no município pernambucano de Palmares. O acidente aconteceu na BR-101. O caminhão carregado com laranjas tombou no momento que o condutor perdeu o controle da direção. Populares saquearam a carga após o ocorrido. Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal, o jovem caminhoneiro ficou preso às ferragens e foi retirado sem vida pela equipe do Corpo de Bombeiros. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Uma perícia foi feita no local para tentar desvendar as causas do acidente. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Aos familiares e amigos do Amigo Caminhoneiro, os mais sinceros sentimentos do canal Leandro Ferreira. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.